Mas antes de ir embora, eu quero voltar no vídeo da Múmia Antes de ir embora Antes de ir embora Vou acabar agora, vou embora do assunto Pra não esquecer O problema Você pode dar detalhes De onde foi gravado aquilo ali, você viajou Como é que foi essa produção aí Porque se vocês verem o vídeo É uma parada Primeiro acho que você fala com um ator Na biblioteca lá no centro Ele é pai de um amigo meu Que é tipo marceneiro Eu peguei ele Eu juro por Deus Ele é pai de um amigo meu Aposentado, já foi marceneiro Não, ele é ator Eu tenho certeza Eu vou te contar essa história Ele é ator Eu lembro dele, cara, de novela Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu juro por Deus Eu juro por Deus te mostra o foda dele aqui agora Cara, olha só O Henrique Henrique é o nome dele Aconteceu Esse vídeo aí Eu vim de Vou contar resumidamente essa parte aqui Eu vinha de um processo ano passado De tentar melhorar meus vídeos Eu saí um pouco de Efeitos especiais só E me tornar mais uma pessoa Que é vista como uma pessoa do audiovisual Cinematográfico Ou com uma história e tal Eu ainda tô nesse processo Tá indo Esse vídeo acho que foi o primeiro Que eu cheguei a fazer E falei, pô Aqui eu Acho que pelos vídeos você conseguiu Porque o cara Confundiu ele realmente com o ator Com o ator Mas eu sou muito da guerrilha Assim Eu não sou muito Assim Ah, tenho vontade de fazer Eu dou um jeito E vou lá E arranjei de fazer Então nesse vídeo aí A ideia era o seguinte Eu ia lançar Indiana Jones Aí eu falei, cara Eu vi o trailer Eu falei, eu tenho que fazer um vídeo De Indiana Jones, mano Tipo assim, eu acho que combina muito comigo Fazer um vídeo de Indiana Jones Aí Eu falei, beleza, vamos lá Vídeo de Indiana Jones Como é que eu vou fazer Aí eu Aí eu vi o trailer E no trailer Eles falavam assim É Tem uma cena Que a mulher fala assim Pro cara Por que que você tá Correndo atrás de algo Que acabou com a vida do seu pai Aí Isso me despertou uma parada Que eu já tinha vontade De fazer alguma coisa A ver com a rede social E aí eu pensei Mano, em busca do algoritmo perdido Aí vamos fazer um livro Que é o livro que te explica As redes sociais Que meio que estuda A história das redes sociais E a página que tá faltando É o algoritmo Que ninguém sabe o que que é Que é a única Meio que é a única parada Da rede social Que ninguém explica Que toda hora muda Aí eu falei Mano, então vai ser a página Do algoritmo perdido E eu vou usar essa frase De por que que você tá indo atrás De algo que acabou com a vida do seu pai Porque é tipo assim Muito Tá ligado Aí Aí eu Beleza, eu falei Cara, beleza Agora eu preciso de uma biblioteca Eu preciso de uma biblioteca Biblioteca nacional Aí a gente foi atrás de biblioteca Biblioteca Até o jogo Acho que o moleque trabalhava com a gente Até mostrou Eu falei Não, mano Não é Pô, é uma biblioteca Padrão, normal Eu falei Não, tem que ser uma biblioteca, mano É uma biblioteca que o cara O John Jones tá indo lá ver A história do mundo Aí Eu sabia da biblioteca Da língua portuguesa, né E aí Eu mandei mensagem Eu falei Cara, onde já tem Vamos mandar mensagem e ver Aí Eu mandei mensagem Porque o vídeo ele é Sim Ele é Ele é Como é que tu conseguiu Então, o vídeo Vou chegar lá O vídeo é Ele é Rico visualmente assim, né Só que ele é Foi super Como eu posso dizer Autoral Assim, amador simples Tá ligado Não foi amador Porque foi feito De forma profissional Mas A estrutura por trás Foi muito simples E era um vídeo autoral meu Então não era nada comercial Aí eu falei Cara, manda um e-mail Mas manda um e-mail Tipo Passando a simplicidade que é Falar que é um vídeo rápido Que a gente precisa de Meia hora no máximo Pra gravar aquilo ali E aí a gente vai dar um jeito Aí a gente mandou um e-mail Mandou o e-mail derrotado Tipo assim Ah, vamos ver Aí Aí responderam Responderam Tipo É Acho que ligou primeiro O Henrique ligou Aí Passaram um e-mail De contato pra locação Aí Mandaram Eu já tinha visto Que tinha rolado já um clipe De um De um rapper lá Aí Aí Então uma parada É louca É loucavel Tipo assim Já dá pra alugar Aí eu falei Beleza Já dá pra alugar Já tem um e-mail Maravilha Agora vamos só ver se Vai ser uma fortuna Vamos ver o valor disso aí Aí mandou Aí no que mandou Explicar um bonitinho Pediram pra ver o roteiro Aí eu Ajustei as falas Assim Só pra ter As falas bem bonitinhas Porque a parte da Da biblioteca Eu ainda tava vendo isso Tava tudo sendo visto Que se não tivesse Biblioteca Eu não ia ter nada Então eu fui Acabei de escrever As falas Assim Mandei Aí aprovaram Aí falaram Ó é o seguinte Vai poder Você vai ter Uma hora Pra ficar lá Antes de abrir Não vão te cobrar nada Que maneiro Isso é maneiro Isso é real Aí eu fiquei assim Não vai cobrar nada Aí eu Pilei muito Aí nisso eu já Marquei o dia E eu não tinha nem Acho que Nesse momento Eu não tinha ainda O pai do Henrique Eu pisava de um professor Aí mano O professor aqui É vibe Professor maluco Estudioso Aí nisso O Henrique Ele rachava o estúdio comigo Ele era tipo Um sócio meu No estúdio Ele fazia live e tal O pai do Henrique Foi lá Visitar ele Falar alguma coisa Que ele vivia por lá Aí no que ele chegou Eu tava tendo Esse brainstorming De quem eu chamaria Aí eu olhei pra ele O pai do Henrique Que também se chama Henrique Ele é muito doido Assim É um coroa Jovem Assim Espírito Descolado pra caramba É tipo Ele é uma pessoa Que se reinventa Ele é muito inteligente Ele é meio inventor Assim Inventa coisa E tal Aí eu olhei pra cara dele Eu falei Mano Henrique Pô Seu pai não pode Atuar não Ele falou Se conseguir fazer atuar Eu tô na vida Aí eu virei pra ele Eu falei Você atuaria? É Meu irmão Se tu quiser eu atuo Nunca atuo não Mas se quiser eu atuo Aí eu Faz assim Aí eu chamo ele Na minha sala Aí abri o roteiro Falei Olha essa frase aqui Pra mim Aí ele leu Aí ele leu Primeiro mal Aí eu falei Não não Tenta falar assim Assim assado Aí ele leu melhor Aí tu foi direcionando ele Aí eu pô Tem um caminho aí Aí eu falei Henrique Vamos fazer o seguinte Você topa treinar comigo? A gente senta Fica Quanto tempo Quanto tempo for necessário Pra tu fazer direito Aí ele Tô aposentado Vem aqui quando você quiser E tal Aí eu Beleza Topou Aí nisso A gente marcou Aí Treinamos um pouquinho Aí isso tava chegando perto do dia da gravação E depois que fechou a biblioteca Eu fui fechando tudo Aí eu falei Ah beleza Vai rolar o vídeo aí Aí começamos a correr com as coisas Figurino Aí no dia anterior Ele foi lá pro estúdio de noite Pra gente ficar batendo isso Pra ficar tipo Alinhadindo a cabeça dele Antes de dormir Aí eu tenho um vídeo Gente sentado Mano Eu tinha gente pra ele Aí eu ficava assim Tipo eu falava a palavra A frase ele repetia Aí tipo Não Você tá focando Aí eu entrei em detalhes muito pequenos Porque não adiantava Eu meio que direcionar ele normalmente Como direciona um ator Eu tinha que dizer pra ele Exatamente o que tinha que falar Então tipo Eu vou pegar a xícara Não é assim Você tá focando no xícara É eu vou pegar a xícara A xícara Entendeu Então eu ficava meio que guiando A fala dele Pra ele ficar Tabeladinho na cabeça dele ali O que que se Como tinha que ser falado Aí O cara não é ator Não é ator Aí Jurava que era Loucura Aí chegamos no dia Chegou eu O pai do Henrique Caraca Foi uma loucura Tinha uma hora pra gravar Antes de abrir a biblioteca E é um ponto turístico ali no Rio Então É Então Não tem muito desenrolo Tipo pra abrir as que 11 A gente chegou É A gente chegou a 9 Só que aí aconteceu O parceiro meu que ia gravar Não tinha entendido Que era com horário assim E aí Eu não sei se foi a história Eu não sei se foi a história Mas ele Tipo a história que eu digo assim É uma desculpa dele Mas ele chegou Meia hora depois Tipo depois assim Atrasado Quer dizer Então faltava meia hora pra abrir 9 e meia E eu tinha que gravar o vídeo Com o pai do Henrique Que não era ator Aí Isso foi loucura A gente tinha que gravar devagarzinho Aí eu já botei duas câmeras Tipo A minha e a dele Eu levei a minha por precaução Aí a gente gravou aquele diálogo ali Em 10 minutos Com um cara que não era ator Por real Tipo o pai do Henrique conseguiu Cumprir a missão Eu fiquei assim Cara Esse cara Esse coroa é muito pego Ele faz tudo cara Depois Você segue o cara que é Arroba pai do Henrique É Henrique César Ele 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 até botou a foto do Botou No perfil Ele na biblioteca Mas mano Ele A gente gravou em meia hora Cara Eu saí da biblioteca O cara tipo Bibliotecário 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 É Dando tipo um Um chupé na bunda Olha Pelo amor de Deus Tem gente entrando já na biblioteca E tal Aí a gente já peguei a câmera Já saí fazendo mais um take Antes dele Tipo você saindo Tem um take inicial É o pai do Henrique Entrando na biblioteca Que é um take Bem aberto Que cresce A biblioteca Assim Esse take Ele foi feito Enquanto a equipe Estava guardando os materiais Eu estava gravando A gente O principal era gravar Os diálogos Eu falei Eu tinha que fazer os diálogos O diálogo tinha que ter Mas eu tinha que ter os apoios Então Antes do Do fotógrafo chegar Eu Eu gravei os apoios Ali de mesa Tipo o livro Botando o livro Botando o livro e tal Quando ele chegou A gente fez Diálogo E aí quando Estavam juntando o material ali Eu falei Henrique vem cá Eu peguei O vestido ainda de coisa Eu peguei a câmera E a gente fez esse take Ele entrando Eu falei Mano Eu tenho um take dele entrando E não deu outro Eu tive que usar aquele take E ficou muito bom Porque pega de baixo Eu fiz aquele take ali Igual um louco Tipo Eu nem vi direito O que eu estava fazendo Só peguei ali e fiz Estabilizei um pouquinho depois E deu certo Então Biblioteca foi isso Uma loucura Aí eu precisava De um deserto Aí que era É Aí que eu quero saber Que tu foi lá pra Cabo Frio Eu tenho certeza Acertei Foi pras dunas de Cabo Frio Sabia Sabia É Tem um nome lá Específico Que sei se agora Mas foi nas dunas É Cabo Frio mesmo É Cabo Frio Tem um nome ali Específico Que sei se agora Aí eu virei pro Jonas Meu produtor na época Eu falei Cara Precisamos De um deserto E precisamos De Um cavalo Que eu Não tem como eu chegar num carro Tipo assim Eu sou Indiana Jones Tá ligado Eu sou Eu tenho que chegar num cavalo Infelizmente não tinha outra aplicação Eu tinha que ter um cavalo ali Um camelo também Mas aí o cabelo Aí eu falei Beleza Vamos Vamos nessa ali Aí achou lá As dunas De De Cabo Frio E aí as dunas O que acontece Lá nas dunas Um lado é mato E o outro é areia Tem meio que um horizonte de areia ali Então a gente gravava Porque no audiovisual É Se você Tem uma regra Dos 180 graus aqui Que você não pode passar pra lá A câmera Se tu Se tu gravando um diálogo daqui Um você grava daqui Outro você grava daqui Se tu passar essa linha daqui No vídeo Vai dar ruim Não vou entrar em detalhes aqui Mas Você vai começar a ver É como Quando você vê conversa na TV Você vê um cara olhando pra cá Quando o outro tá respondendo Tá respondendo pra cá Tipo o que a gente faz aqui Tipo o que a gente faz aqui Isso Se essa câmera aqui Tivesse ali A gente já tá falando Você comigo pra cá E eu respondendo pra cá também Então ia parecer Parece que A gente parece que Tá tudo no meu lado Tá certo Tá certinho Porque senão Você pode arrumar O ângulo tá aqui Tem que ficar pra cá Se a gente botar uma câmera pra lá Perrou Vai ficar todo mundo olhando pro mesmo lado E luta é muito importante isso Porque tem luta nesse vídeo Eu com a múmia Se você não grava Respeitando isso A luta não encaixa Porque do nada você vira o eixo E aí Você tá indo pro outro lado Tipo assim Dá um B.O. Mas isso só se tiver algum movimento da câmera Tipo a câmera meio que circular Vocês Não, não Ou não Eu só tô Pra você fazer essas transições de eixo Assim Você tem que Tá em momento certo Senão dá ruim É porque senão a gente vai entrar aqui Nos detalhes Não precisa ser técnico Mas vai dar ruim É, mas vai dar ruim E aí lá O que acontece Eu só tinha um lado bom Que era o da duna O resto era mato Aí ficava aquele Ah, entendi Ia ficar cabo frio Tá ligado? Aí eu Mas tinha gente passando essas coisas na hora? Não, a gente foi bem cedo A gente foi bem cedão Não tinha ninguém É E foi acho que dia de semana Se não me engano Então tava vazio Ficou vazio por meio tempo Essa idade tem ido Até em baixa temporada É, é Foi bem aleatório E aí Eu tive que gravar Tipo em vez de mexer a câmera Porque a câmera não podia mexer Porque o fundo era o mesmo Então eu tive que ficar mexendo a gente Então a gente Foi o maior processo de doido A gente gravou o vídeo inteiro Ele muda de câmera assim Só que tava com o mesmo fundo Tipo um fundo parecido Que era eu Pegando só a parte boa Então eu fiquei mudando A cena inteira Bom que agora dá pra pegar o vídeo lá Pra ficar Depois de ficar vendo Perceber os detalhes Tem que ter algumas cenas Que pega mato Porque É No cantinho assim Porque pro outro lado era rua Era tipo lá embaixo era rua E muito mato Uma coisa que eu percebi Que você não amarrou o O coi Todo mundo fala isso Todo mundo fala isso Porque pega assim Tu dá duas rodas Tchau É O cavalo é o cavalo Com certeza no próximo tempo O cavalo já tava embora Lá em Araruama Já tava longe E aí Aí beleza A gente conseguiu O cavalo O Jonas conseguiu o cavalo Aí chegou lá É Pô Uma coisa é você Andar a cavalo normal Outra coisa é você andar a cavalo Gravando De Querendo fazer o O personagem ali Primeira vez Andando a cavalo Não tinha andado Já tinha andado O cavalo correndo pra caramba Ele tá assim É O cavalo Corria até bem Tipo Já tinha andado o cavalo Bastante Você teve que enrolar o ensaio Já fui muito pra Eu até fazendo assim Então Tava acostumado Só que É totalmente diferente Quando você tá tipo Com chapéu por exemplo Primeira Take que a gente fez O chapéu já voa Aí o cara Chapéu voa Chapéu voa Aí tinha que O chapéu que eu comprei Ele era tipo um chapéu Uma loja de chapéus mesmo Uma chapéuaria top e tal Aí tem meio que uns cadastros Assim por dentro Que você amarra Ah tu amarra por dentro Pra ficar presinho na cabeça Foi sorte Não imaginava Mas tem Aí eu Eu amarrei muito forte E aí eu tinha que correr Torar com o cavalo Porque o primeiro take que tem É eu passando do lado da câmera Só que cara Isso é Eu torar o cavalo Com o meu câmera ali Ajoelhado Podendo atropelar ele ou não Podendo atropelar ele Aí eu passei a primeira Vez de instante Aí ele Mano mais perto Eu falei Cara E na areia E eu nunca tinha andado na areia Com cavalo Então É muito diferente Porque você meio que É O cavalo Ele é Pô Ele aguenta ali Só que Fica mais instável Parece um pouco Que você vai cair pra frente Quando ele começa a correr Dá mais medo Ele Dá mais ali A areia É O cara lá O dono do cavalo Ele falou Cara Pode ir Que ele tá acostumado Andar na areia E tal E pode ir Só que Dá medo Você fala Cara O instinto Achar que o cavalo vai cair Ou que você vai escorregar Ali de cima E tal Mas eu tentei Aí E aí o segundo take Foi o do drone Me acompanhando Também dá um medo Da porra Porque você tá correndo Com o drone na altura Da sua cabeça Aí eu falei Ó Mano Se você não conseguir acompanhar Sobe o drone É Sobe o drone Se não vou passar Vai me varar a cabeça aqui Vai machucar pra caramba Mas é que deu certo A gente conseguiu gravar É Da múmia foi O Gabriel Que também Fortaleceu muito Que alguém tinha que topar Ficar de múmia Tomando areia na cara Mas foi maneiro Foi uma experiência Muito boa E ninguém Quer dizer Você acertou A primeira pessoa Que acertou O dia que era A gravação Acertei Ninguém Mas aqui Calma aí Aqui do Rio Não, mas aqui do Rio Acho que É o único lugar Tem um Taipu Em Niterói Tem uma dunazinha Mas é muito mato Muito mato Muito mato Duna daquele jeito Ali Que ali Tá muito Assim Mas a parte ali Ficou bom Ficou bom o cenário É porque ali Acho que Em Cabo Frio Acho que a extensão É bem maior É, muito Não, quando você pega O horizonte que eu peguei É dali pra depois Ainda tem muita areia Quando eu cheguei Eu nunca tinha ido Eu vi por foto Falei, mano É ali que vai ser Porque eu não coloco tempo Pra gente fazer isso Tinha mais um lugar Que o Jonas achou Mas era muito longe Não lembro onde é que era E aí eu fui Quando eu cheguei lá Eu fiquei Meio assim Desacreditável Que ele falou pra gente Não O vídeo é simples É simples Olha a quantidade De coisa que ele envolveu Pô Só quando ele meteu o drone Eu falei Pô, já não é assim Não, mas aí pode ter o drone dele Não tem problema Pô, teve o pai do Henrique Teve o pai do Henrique O pai do Henrique O cara foi pro cavalo O cara Fez uma gravação Numa biblioteca Mesmo sendo de graça Mas, porra Sim Mas não é uma parada simples Não Não é uma parada simples Sempre foi o Acho que o conteúdo final Tu ainda tá falando Mas em relação A produção Não fala O que eu quis dizer É que Eu acho que isso É uma coisa Que eu tento fazer Eu não dependi De uma produção Gigantesca Então a gente fez isso aí Envolvido foi Eu Pai do Henrique Considerando os atores Vamos lá Eu O produtor Assistente A múmia Pai do Henrique Um outro fotógrafo E um amigo Que dirigiu pra gente Entendeu? Foi tipo assim Sete pessoas É bastante Pra muita produção É bastante Tipo assim Tem muita produção Que é menor que isso Muitas pessoas Produzem pro Instagram Que não tem nem isso Só que pra uma produção Com o resultado daquele ali Eu acho que é pequeno Tá ligado? É uma Não é com certeza É enxuto pra caramba Então isso eu quis dizer Tipo eu tento fazer isso Eu tento fazer o melhor Com o menos possível Sabe qual é? E quanto tempo demora Mais ou menos Pra você ter Esse tipo de produção Assim Porque não Eu sei Eu sei que não é fácil Você produzir algo disso E Rede social Cara Demanda Sim Você tá sempre ali Postando algo Postando algo E Não é fácil Então Esse aí Eu gravei A biblioteca Num dia Aí Eu gravei O Cabo Frio Uma semana depois E aí Da segunda Gravação Que foi a última gravação Demorou uma semana Eu terminei o vídeo Então demorou duas semanas A parte de Produção mesmo Pré-produção Que foi Ver figurino Roteirizar É Roteirizar E tal Eu acho Que foi Umas Os dez dias Você pode dizer Que a cada Trinta dias Você tá Produzindo É possível Você produzir Uma super produção Dessa É Não é Isso aí Só que O questão é que Eu tenho Meus trabalhos Comerciais mesmo Isso aí foi autoral Então isso é até uma coisa Que a gente Eu e o Ravati Tentam bater ali Que a gente tá tentando O objetivo É aumentar Autoral Porque autoral Traz muito comercial Isso é um paradoxo Legal Eu posto Um autoral Vem comercial E aí eu venho comercial Não consigo postar Um autoral Porque eu tenho Que produzir Os Aí acaba Você deixando Você Você fica de lado Para Isso aí depois Eu consigo retomar Então isso É uma parada Que é um paradoxo Eu preciso de mais gente Trabalhando Full time Para mim Para eu conseguir Pois é Porque os vídeos Indiana Jones e tal É A pessoa Os efeitos Em si Só algumas pessoas Conseguem fazer Tipo Que são muito especializadas Em efeito Entendeu Não que seja uma coisa Mega especial Mas tem que ser focado Naquilo Tem muito editor E tem o seu jeitinho Também Que fica naquela Tipo Pô Bate no coração Tu olha assim Pô Eu queria estar fazendo A galera que faz Esse tipo de efeito É cara É cara Eu sei que é caro Então É difícil Para um vídeo autoral Meu Eu botar alguém Que seja Um Parceiro de trabalho Ali Com o mesmo nível De edição de efeito Para fazer comigo Autoral Então isso que me limita muito É difícil Eu achar alguém Que Porque Cara Quem faz vídeo Efeito Especial assim É caro E sabe que é difícil E mesmo que seja eu Que sei fazer também A pessoa vai querer receber Então Então é muito difícil Quando é comercial Já consigo incluir mais gente Porque eu não vou tirar Do meu bolso Para E aí entra naquela Tipo assim Pô Eu vou tirar Vou pagar caro para caramba Para o cara fazer Só que eu também gosto de fazer Para caramba Sei fazer Aí fica nesse Nesse cara Complicado De mesmo De todo Aí acaba entrando Num loop infinito Na cabeça É complicado É complicado Tchau Tchau